Olá, meu nome é Giancarlo Ambrosino, estou prestes a terminar todos os países do mundo. Estou aqui em Sierra Leoa, mais precisamente na capital, Freetown. É um lugar que eu fiquei surpreso, cheio de história. Começa pelo seu nome, Freetown. Lá tem uma árvore do centro da cidade que chama Cotton Tree, onde os escravos foram libertados dos ingleses por terem lutado ao lado deles na Guerra da Revolução Americana. E essa árvore foi o primeiro lugar que eles avistaram quando chegaram a essa cidade, e por isso esse nome Freetown, Cidade Livre. O país tem uma história triste, marcada pela Guerra Civil, imortalizada no filme Diamante de Sangue do Leonardo DiCaprio. A guerra foi de 1991 a 2002, sendo 11 anos extremamente sangrentos, onde devastou praticamente o país. E logo depois, juntamente com Guiné e Libéria, teve sua crise de ébola em 2014, um país que sofreu muito. Mesmo com todas essas tragédias, ele cresce muito, e é uma das economias mais fortes da África, entre as três que mais crescem, para você ter uma ideia. Eu achei fantástico. Tem uma fama péssima de corrupção e perigo, isso por causa da Guerra Civil e da sua triste história. Estava com muito medo de vir para aqui. No início, a ideia era vir de carro, de Guiné, que é apenas em 50 quilômetros. Mas quando fui pesquisar, demorava quase 12 horas, num trajeto tão pequeno, porque praticamente não existem estradas nesse país, nem a parte da Guinéia, indo para cá. E com uma fama péssima da polícia de fronteira, super corrupta, fui extremamente aconselhado a não fazer essa viagem de carro. E resolvi vir de avião, que demorou entre escalas 10 horas, praticamente o mesmo tempo. Mas mais seguro, pelo menos. No aeroporto, também com medo de ser extorquido pela polícia de fronteira, fui muito bem tratado, fiquei até surpreso. E foi até rápido a parte de migração, mais surpreso ainda. Espero que eu tenha a mesma sorte na hora de ir embora, que vai ser hoje mais à noite. E estou indo para a Libéria. Vocês acompanhem o meu próximo vídeo. No aeroporto, eu achei bem interessante, que ele fica bem longe de Freetown. Pegamos um barco e atravessamos a noite por 30 minutos. Eu achei até legal. Já saí do aeroporto, pegaram uma pequena lancha, de 20 passageiros, e chegar na cidade de Freetown. A cidade a chama Graça. Ela começa do mar até uma grande colina. As casas todas construídas no morro. Uma cidade limpa, bem cuidada, apesar das suas dificuldades. Eu estou mostrando as imagens aqui. Eu adorei. Tem, claro, a pobreza inicial da África, mas eu acredito que está em grande desenvolvimento. O povo sempre cordial. Fui conhecer também as suas praias. Uma ilha chamada Banana Island, que eu adorei o nome. E cheguei a série, achei muito interessante. Uma população de 500 pessoas. As pessoas muito tranquilas. Comemos, passamos o dia. Eu adorei ver aquele pequeno vilarejo com o resto do país crescendo. Uma escola, conceito comunitário. E dá para ver o desenvolvimento do que antes era uma grande pobreza, que ainda aflige esse país, mas indo rumo a um desenvolvimento. Pontos de interesse. Eu descobri que a árvore de dendê, o dendeseiro, vem aqui da África e foi trazido para as Américas. E tem uma grande diferença no nosso Brasil, com óleo de dendê. E aqui eles fazem uma bebida chamada Apoio. Está ela aqui. Ela é feita no dendeseiro. Eu achei muito forte, não consegui beber muito ela, mas é um fator curioso e cultural. No geral, minha viagem foi muito tranquila. Gostei muito do país. Aconselho a vocês a visitarem o dia desse lugar. Obrigado por ter assistido. Curta e compartilha e ativa o sininho. Tchau, gente. Lá próxima.